A Pets e a Cobase fecharam um acordo de fusão dos seus negócios. O memorando de entendimento foi assinado com a transação estimada em R$ 7,10 por ação da Pets, avaliando a empresa em cerca de R$ 3,3 bilhões. A união das duas gigantes do setor pet cria um player dominante, com um faturamento combinado de R$ 6,9 bilhões e 483 lojas. A transação também inclui um pagamento de R$ 450 milhões aos acionistas da Pets. De acordo com o Brasil Journal, o CEO da nova empresa será Paulo Nassar, enquanto o Sérgio Zimmermann, fundador da Pets, assumirá o cargo de chairman. A composição do conselho reflete a fusão, com o Zimmermann indicando quatro membros e a família Nassar e o Kiné, cinco. Legenda Adriana Zanotto